É mais um jogo difícil contra um bom adversário, recheado de bons valores, quer individualmente, quer coletivamente, são muito fortes. As expectativas são altas, não por cima estamos empatados e queremos dar alegria aos nossos adeptos e vencer o Futebol Clube Porto em nossa casa. Isto passa muito por um jogo coletivo forte, de muita entreajuda, depois, através da nossa qualidade individual, também a temos, causar dificuldades ao Futebol Clube Porto. É um futebol muito agressivo e com qualidade, mas nós temos as nossas armas para contrariar. Tem-nos dito para nós circularmos a bola com rapidez, para sermos agressivos nos duelos e para não olharmos para o nosso adversário como um adversário imbatível. Este é um grupo que gosta muito de vencer. Na verdade, nos últimos jogos não temos conseguido. No último jogo entrámos mal, não fizemos uma boa primeira parte, mas reajustamos na segunda parte e acabámos por conseguir um resultado justo. Vamos ganhar 3-0 fora e em nossa casa queremos repetir esse feito.